Boa tarde a todos. Quero agradecer a presença de todos. Sintam todos, sintam-se acolhidos, tá? Comigo, Silvaldo, com a nossa família. Tá todo mundo em família aqui, todo mundo em casa, tá? Tô muito feliz com a presença de todos. Queria agradecer a presença de todos. Queria também a compreensão dessa questão que a Covid não terminou, né? Então vamos se cuidar, né? E acho que eu vou começar. Vamos começar as atividades agora, tá? Queria pedir também a participação de todos, né? Se você quiser, não faz. E vamos começar as atividades. Pra quem não conhece, é minha mãe, Jauda, por favor. Ela, junto com a Sintamina, minha cunhada, é quem sabe toda a programação, tá? Então, vou passar pra ela, se for. Eu não sei a gente que sabe nada. Nada, a gente tem que voar vocês. Com essa carinha aí. Ah, o que tá acontecendo? Desse mesmo jeito. Viu? Que papel de igual não é fácil. A peleidária tá mal, mas como eles disse, eu conto com a participação de todos, tá? Voluntariamente ou involuntariamente, eu vou precisar de vocês, tá certo? A gente vai começar primeiro pelos bingos. Silvana vai distribuir as cartelas de bingo e eles se escolhem, tá? A primeira brincadeira vai ser o seguinte, a gente vai dar essa fita aqui e a pessoa, só em olhar, vai me dar o tamanho que está a barriga de Itamiris, sem tocar Itamiris e sem Itamiris. Ela vai me dizer o tamanho. Aquele que chegar mais próximo que está o tamanho da barriga de Itamiris, pega seu vencedor. E vai ganhar o baita do prêmio. A barriga, a barriga. É. Não, não pode tocar em camisa, é só no oi, assim, ó, só no golpe de vista. Agora a minha cheira, se anima, ela aumenta ou diminui? A minha cheira. É, vou lá, a minha cheira. Tá. Sim. Posso contar? Posso contar? Pode. Não, vem quem sei. Fica sapininha. Fica sapininha. O próximo. Vamos lá. Só de olho, tá? Vera, tá calculando com o outro pra que você mexe, Vera, calcula. Vai fazer o quê? Tirar pela minha. Não é o quê? Menino. Você me tá dizendo? Mulher. Mulher. Não,みんな, oi. Dá a burra, gente. Dá a burra, gente. Não, 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 não. Obrigada. Obrigada. Tá, mãe, né? Obrigada. Obrigada. É pra lá, volta na cintura dela. Olha o olho em Vera. 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 Olha o olho em Laura. Olha lá o olho em Vera. Veio em Vera. Andador Andador Papinha Cuidado para não passar batido Bebe 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 Criancinha, viu gente? Não confunda não Carrinho Carrinho Vô, agora é Vô, vô, viram? Agora chegou ela Ternômetro Ternômetro Tá batido? Quem tiver grito, hein? Se não gritar agora Se eu gritar na frente, valeu, preste atenção Tentia Tentia Quem tiver pefado, hein? E agora Que a gente só falta um Ui Ó o coração Aguenta Papadeu Uhul Deva ali, minha gente Ele vai conferir Pra ver se tá tudo certinho Aí nós Fazem bem isso Aí pra gerir a minha planta Realmente aquelas pessoas que eu falei com elas Lá na porta Eu vou precisar de dois casais Dos que eu falei lá na frente Dois casais Eu vou precisar agora Pra próxima brincadeira Isso Daqui pra lá E a esposa volta Bateu? Bateu, bateu A gente agora vai pra brincadeira Tá certo, gente? Aí teve uns casais lá Que se comprometeram comigo A participar da brincadeira Aí eu quero dois daqueles Quando eu voltar até três Vocês Tá certo? Deixa um prêmio aí Só pra se ter se empolgado É vencido Três Dois Um Agora Sem tirar do chão Vão ir pra mexer 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 Voltando, voltando, voltando Voltando, voltando Agora Chegue Ei Ei Eu pego pra ela e pra Rose Aí agora Que eles foram os dois Tudo pronto? Posso contar? Dome uma Isso Dome duas Não pode tirar os De dentro do bambulê Não pode pôr o bambulê Em cima do sapato Certo? Vamos, senhora Também vai contar Dome uma Dome duas Dome três Agora Chegou, senhora Vamos, Hugo Chega o Riquelinha Não pode pisar em cima Não pode tirar os pés de dentro E não pode pôr ele em cima, tá? Tá bom Vamos lá Dome uma Dome duas Dome duas e meia Dome três Bora Vamos lá 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 E agora Eu quero a torcida Dos meninos Não pode se acabar Porque pode torcer pelos dois Olha, gente Toda a brincadeira Que a gente fez no começo Foi pra dar uma relaxada Porque queira, quer não É um momento De muita atenção Pra pôr Da atua aqui Pros pais E pra todos Né Que estão com ela Aqui Eu acredito Que todos estão torcendo Então assim A gente vai começar agora Todo rio Distraiu Essa torcida Foi só pra retar Pra dar uma desopilada, né? A gente vai começar agora A fazer a revelação Aí assim O coração da mãe Já tá há mil mais tempo Ela deu uns gritos Deu uma relaxada Mas pra começar Só esquentar Um pouquinho o coração dela Eu quero chamar A primeira pessoa Que vai trazer pra ela Um momento muito especial Pode entrar A primeira pessoa A primeira pessoa A primeira pessoa Chega em uma abração Uma barata que veio As filhas Dessa vida Eu quero esquecer Que eu aqueci Eu achei só bem Que eu a lá Hoje eu me esforço E não sei Essa é a avó de Tamiris Pra quem não conhece E a avó de Tamiris E a avó de Tamiris Do lado materno Nós temos também ali Mata a mão Minha sogra A avó de Tamiris Do lado materno E o piso também Do lado materno Viu? E são os avó de Tamiris Aí pode abrir Tamiris Porque aí a gente vai saber Tem rindo aí Tem rindo aí Tem rindo aí Aqui Pode rascar Assim dá emoção É Eita meu Deus do céu Amém 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 Agora Pera aí Oi É Bora E agora Agora Todo mundo Já Bora Já Olha Olha Vem 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 Mamãe e papai Oi papai e mamãe Sei que sou muito amado ou amada E muito esperada e desejada Sei que já cheguei a alçando suas vidas Depois de tanta insistência do papai Você e mamãe me sorriu Que eu já estava aqui dentro Só de pequeno e indefesa Mas sabia que seria Me cuidar de amado Você Demorou cair a ficha Até o momento em que você me Carinha Aí não teve jeito Aí não teve jeito Oi mamãe Oi mamãe Quantas vontades fora de hora Quantos incômodos Quantos enjoos Quantas aventuras já fizemos juntos Ei mamãe Ah papai Quantas mudanças de humor da mamãe Que veio me calmando Quantas vezes eu me fiz correr atrás Mas sei que você entende Pois me dá mamãe Ah mamãe Já sou tão pequena E já vivemos tantas emoções Dores de cabeça Dripe inesperada Acordar de madrugada pra comer Pra ir ao banheiro E na hora de saber Se seria Menina ou menina A prontar com vocês Só pra me sentir Mais amada Do que já sou Mais amada Do que já sou Sei que estou Segura aqui dentro E que papai do céu E a Virgem Maria Me confiou Aos melhores pais do mundo Amém Aí isso foi só uma pegadinha Só pra ela começar a sentir um pouquinho as emoções Porque eu acho que ela não se viu ainda Aí agora a gente vai receber a segunda pessoa Que vai trazer a revelação pra ela A segunda é Vamos lá É Eu acho Não tenho certeza Tô pensando Porque você me carregou disso Então eu tô pensando ainda Se a gente ver ela agora Tá certo? Pode entrar a segunda pessoa Esse aqui são os avós Né? Do bebê São os pais que se valem É E agora? É ou não é? Tu acha que é a minha revelação? É a minha revelação? É É É E cadê a torcida do menino? E se for agora? E se for agora? E se for menina? Bora? Bora? E agora? É É Não sei Vai explodir Não sei Vamos lá Aí primeiro você vai Primeiro você vai pegar este daqui Depois você vai pegar este, tá certo? Aí É? Pode virar só Aí vocês vão nos ajudar A fazer esta revelação agora Tá certo? Os meninos vão trazer aquele painel E vocês vão dizer os números Que é pra ela estourar Que alimento? Talvez Não sei Quem sabe Vai estar a revelação Entendeu? Aí eu vou precisar da participação de vocês Então vocês vão dizendo os números E eles vão estourando E vão acontecer, tá certo? Quem começa? 3 3 ali, número 3 É Vamos lá Vamos lá, minha gente O próximo número Quanto? 12 12 12 12, Svaldo Ah 8 7 Ah, que pena 4 Quanto? Quanto? A 8 6 6 1 Colhado Que pena 1, Svaldo 8 8 1 2 9, Svaldo 9 4 Ah, que pena 4 4, Svaldo 1 1 1 Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair 1 1 1 Oito! Oito! Cinco! Gritaram cinco. O primeiro jogador. Dez! Nada. Um. Já estourou no fundo de cima da linha. Já. Já foi um. Dois! Oito! Três. Só tem o dois. Oito! 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 Achei o que deu um regadinho! É. Aí. Tem falta. Tem falta. Tem falta. Tem falta. Tem falta. Tem falta. A pessoa que disse esse número, foi o príncipe. O dois. Quem foi que disse o dois? Quem foi que disse o doutor? O deputado. É uma olhadora. Foi do valeu. Trai o preso aí no quarto cadeia, aqui, em casa, vai. É esse aqui. Ai, 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 no tetequinho, não? Ai! Boa, cara! Não, não! Que gosta, dígat? Ah, atenção que esse espaço de me descobri. Estava guardando igual o tesouro Estou guardada igual o tesouro Quando vocês descobriram Que eu já estava aqui Que eu já estava Aí dentro da sua barriguinha Mamãe É ruim É chegada a hora de revelar Aos demais E no momento em que fomos convidados A saber desse grande momento Então mágico Os titias ficaram eufóricos E por isso estão aqui Para brincar e ajudar a revelar Se é o Lívia ou a Dago Podem para a próxima revelação Eles são demais Tem que ver a cruz E agora a turma vai ter que se agitar Vamos agitar mesmo assim Menino e menina Vamos lá E vocês dois Vamos atrever uma vez Tá certo? E agora Será? Quem acha que vai ser? E agora é ou não é? Quando eu vou colocar a pé Quando vocês já Vocês armam Tá bom? Pronto Vamos lá Não? Vem pra cá Você não vai me chutar Um Já Ah Que pena Que pena Vamos lá Vamos lá Essa carta Ela vem cumprindo Dessa missão Só que essa missão Tem duas formas De ser feita Aqui entre vocês Tem três pessoas Muito especiais Que fizeram parte E faz parte Da história de Tamir Infelizmente Uma das duas pessoas Não estão aqui Mas tem pessoas Que vão representar E depois eles Novessem No mais Por motivo de força maior E vamos lá Eu vou começar a história Pra vocês entenderem Você me conheceu Quando eu era uma menina Me formei mulher E hoje Me tornei mãe E mesmo assim Você continua comigo Em meio a peritos Marteladas Pontos e cirurgia Se tornou meu amigo E foi um dos primeiros A cuidar de mim Sabendo que eu Iria ser mãe E em meio às crises E dores Sabia o que fazer Mas não podia Mas foi além Mesmo assim Sem medicamento E anestesia Mas precisava Levar as dores Da mamãe Para não prejudicar O bebê E hoje Venho para nos ajudar No canal do sexo Do bebê Que seria Doutor Romero Carvalho Estaria aqui entre nós Para receber Nas mãos de Tameres Uma grande Pequinha Na lembrança Então nós vamos Usar Wagner Que é o que está Mais pró Para receber No lugar dele Depois eu entrego A segunda pessoa É Ai ai Você não Podia voltar Depois de tantos Choros Sorrisos Broncas Sustos Incerteza Quantas tentativas Frustradas E mesmo sendo A única Minha chen Que não foi Pedindo permissão Mas quando soube Da gravidez Pediu 3 minutos Para empartar Ficou profissional E voltou Para cuidar Nas horas Mais inesperadas Ligações E horários Inconvenientes Vem aí A frente Que seria Nossa excelente Profissional Taís Oliveira Como ela não está Entre os pais dela Dona Maria José E seu Seu pai Também Se eu esqueci Agora Se eu venha E a mãe Taís aqui A frente Por favor E agora Eita Quem será A terceira Profissional Você mesma Que depois De tanta insistência De doutor Romero A insistência E persistência De Taís Ela foi quase Obrigada Para sentar Até de mim O que a Taís Obrigou Você veio Consertar Marteladas Traumas E cirurgia E as Broncas E as Doutorações E expectativas Vem aqui A frente Dani Melo Aí eu quero Que vocês Venham No seguinte Wagner Vai ficar Da frente No meio Dani A senhora Representando Taís Pode vir Para cá Também E eu acho Não sei Tenho certeza Não Que tal Que seja Esses três profissionais Que fizeram E fazem parte Da vida De Tamir Que vão nos ajudar A revelar Então vocês Vamos começar Por Dani A torcida das meninas É quem abre primeiro Cadê a menina Daí Muito bem Vamos lá Dani Abre E também Estira a tampa Para Dani Mostra Não Só a cor é o suficiente Só a cor Será E as meninas Cadê E agora Imagina Tem terminado Faltam duas Aí falta A de Taís Que seria A senhora Abra o laço Ela abra a tampa O menino Estou vendo Só o tempo Ela É A forma toda É eu Será Não Não sei Talvez Sério Dois moças Sério Tá bom Aí falta E agora É E agora E agora É ou não é Vamos lá Ah se tivesse Estou fazendo Eu já tocava agora E agora É ou não é Vamos lá É ou não é Minha gente É não sei Não tenho certeza Talvez Vamos lá Abra E agora É agora E agora Abra ou não abro E agora Ui E agora Vamos lá Vamos lá Ui Ui Ah A mamãe e o papai Você me disse A pequena A pequena que vinha Acabou no sono Com o etú Aí vem a avó Que também é avó Vem nos ensinar a experiência De ser avó É minha irmã Ela tá chorando Porque ela tá morrendo de ciúmes Mas aí ela veio trazer Não foi Lulu Ela veio trazer Bora estourar Bora estourar com o Tamiris Bora estourar Bora estourar A pequena Não Ela não quer estourar Ela não quer Vai chorar Vamos lá Vamos ver Vamos ver Quem sabe Será que é agora Eu tô achando Que talvez É Eu não sei Eu tenho certeza ainda Será Essa é a minha Que guarda o segredo É Ela que guardou o segredo Só pra deixar claro Ela não veio com blusa Nem tem Por ser em casa Porque ela Que tá com o segredo Eu também ainda Não sei Né Ela deixou lá em casa Então Não sei Mas acho Talvez Não tenho certeza Vamos lá Pode estourar Pode estourar Levanta o balão Vai 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 Não 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 É Vamos lá Vamos Lá Vai Ui Não 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 O que aí aumenta Nem chegou a adrenalina Já chegou a adrenalina Não 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 Nem chegou a nível básico ainda Vamos lá Menina ou menina? Menina ou menina? Menina ou menina? Pode estourar Menina ou menina? Menina ou menina? Menina ou menina? Opa Opa Menina ou menina? Menina ou menina? Mas dennina gente Por que eu tinha que dar alguma coisa? Olha Vocês têm que dizer que eu estava sentindo emoção Aí eu vou dizer a vocês Eu não estou detindo nada Eu não estou detindo braço, perna, coragem Não estou detindo mais nada Amatô, passada. Oi, mamãe e papai. Sei que a ansiedade e a expectativa já está a mil e os nervosismos já estão à conta. Você sabia que já fui chamada de muitos nomes? De filhos, de pais, mas o de amor é a maior emoção. Subiu! Cadê a cama em cima? Gente, que coisa! E eu levo a todas as emoções, mas eu chego meu ovo vale. Vale um pouco a curuzia. A espera acabou. Vamos apontar e crescer. Todo mundo. Dez, nove, dois, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Agora não. Dois, agora não. Dois, agora. Dois, quatro, um. 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 Obrigado. 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 Não tem mais chumelo ainda. Machumelo. Vai ter... Quem conseguir acertar quantos machumelos tem aqui dentro ganha o brinde. Eu para. Não. Já foi passar na hora de cidade de castigo hoje. Calma aí, calma aí. Silvana. 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 Amém. 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 Amém.